Muita merda! Muitos caras são assim. Fraco! Sapa! Vamos, Gabriel! Ah, agora tá bem longe! Fênalti, boa, boa, boa! Fênalti! Fênalti! Boa, boa, boa! É gol, hein? Boa, César! Boa, César! Fênalti! Cadê você? Segura você! Boa, Rastrata! Tira o chute! Boa, Rastrata! Tira o chute! Boa! Simão, simão! Vamos lá!